Fala, galerinha do canal Licitação Descomplicada. Tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a esse canal que tem o compromisso de trabalhar licitações e contratos com a administração pública, trazendo reflexões e auxiliando na atividade do dia a dia. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar agora com a nova lei de licitações. Sim, ela foi publicada, recém-publicada, Lei 14.133 de 2021. E vamos trabalhar com dois temas que são para lá de conhecidos da administração pública, eu diria até que os três temas são. Aí estão planejamento, plano de contratações anual, aqui eu preservei a descrição da própria lei. E estudo técnico preliminar. Planejamento, nem uma novidade. Sem ele, galerinha, bem sabemos que não conseguimos comprar absolutamente nada. E estudo técnico preliminar, está lá no artigo 6º, inciso 9º da Lei 8666 de 93. Para lá do que usado para serviços e obras. Agora, o plano de contratações anual, vocês já fazem, só veio com uma nomenclatura nova. É a novidade da lei. Bem, planejamento. O planejamento, a nova lei, engloba, traz como também pré-requisito, é a caracterização, ela fala, da fase preliminar. Da fase preparatória, da fase inicial de qualquer processo de licitação. Eu vou fazer aqui um adendo, que na verdade, acho que o que o legislador quis dizer não é apenas a licitação, mas a contratação como um todo. Porque a gente pode estar diante de contratação direta, por dispensa, inexigibilidade e licitação, e a gente sabe que não vai fugir a regra, toda essa programação, o próprio planejamento da administração pública. É colocado no novo ordenamento como efetivamente o princípio da licitação. E diz que deve guardar compatibilidade com o plano de contratações anual, quando ele for elaborado, e as leis orçamentárias. Então, aqui só para lembrar que a própria lei fala do processo licitatório, que é caracterizada pelo planejamento. Então, vamos ver que esse plano de contratações anual é aquele documento, sabe quando a administração abastece de informações sobre os contratos e as prestações de serviços, obras, mesmo alienações, que serão reservadas para o ano seguinte, até para formalização da lei orçamentária. Lógico que depois o que é importante é conferir o retorno dessa legislação orçamentária, quando aprovada, que muitas vezes ela retorna com valor menor do que aquele solicitado pelo executivo. Então, o plano de contratações anual, basicamente, é esse resumo. Ele contempla todas essas demandas, todas essas expectativas da administração que foram reservadas como ação em face da lei orçamentária que foi aprovada. Diz assim, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência. Tá vendo? É fácil, muito simples. Alguns colegas já me perguntaram, algumas colegas, de quem é a responsabilidade para a formatação desse plano de contratações anual. Compreendo que todas as unidades requisitantes, aquelas que fornecem os gestores públicos, que fornecem os elementos para a formatação dessa lei orçamentária. Um documento de previsão dessas contratações pela administração pública e que deve se alinhar com o planejamento estratégico da administração, deixam eles dois muito juntos, e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. A legislação também diz que o plano de contratações anual deve ser sempre observado nas licitações dos respectivos contratos durante a sua execução. E que também deve ser mantido em sítio eletrônico oficial a sua divulgação e a sua disposição para o público interessado. Então, veja lá, o planejamento, ele guarda uma dependência intrínseca com esse plano de contratações anual, que é quem dá o subsídio para a formatação de leis orçamentárias. Agora, e o ETP? Qual a razão do estudo técnico preliminar? O estudo técnico preliminar, a lei 14.133, diz o quê? Que é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento, de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e sua melhor solução, dando base à realização do termo de referência, anteprojeto, projeto básico. Aqui eu me permiti colocar projeto executivo, porque em algumas medidas até é possível que a administração já tenha esse projeto executivo para poder realizar o processo de licitação ou de contratação. Então, tudo isso abre a fase preparatória da licitação, e aqui também me permiti colocar da própria contratação pública. Agora, vamos entender cada pedacinho, tanto do planejamento, quanto do estudo técnico preliminar. O planejamento está mais simples, está tudo lá dentro do artigo 40. Lá fala especificamente aos processos de compras. Aqui, entendo que a gente tem que dar uma visão um pouquinho mais ampla, mais abrangida, justamente porque o planejamento conversa com o plano de contratações anual, que dá subsídio para as leis orçamentárias. Então, no meu modo de ver, compras no sentido amplo, tanto aquisições, serviços, serviços de engenharia, quanto obras. Não me parece que aqui é uma visão apenas restrita. Considerar condições de aquisição similares às do setor privado, avaliar o uso do sistema de registro de preços quando pertinente, adotar parcelamento do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, atender padronização considerada compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, além de observar a determinação de unidades e quantidades conforme consumo e o uso provável, com estimativa que deve ser obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Então, aqui, é importante fazer uma pausa. A administração, ela precisa trazer a condição de estoque, a condição não só da necessidade do interesse público, mas de todos os insumos que ela vai precisar, por exemplo, para desenvolvimento, para aquela aquisição, ou até para a realização de uma prestação de um serviço de uma obra. Então, essas unidades, essas quantidades de consumo, elas precisam ser dimensionadas mostrando aí qual que foi a programação da administração dentro da expectativa anual. Atender a responsabilidade fiscal por meio de comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento e observar as condições de guarda e armazenamento que não permitam deterioração no material. Aqui, exatamente, a condição até de que se justificaria o uso do sistema de registro de preços. Então, tudo isso já deve vir programado, digamos assim, desde o planejamento da administração pública. Agora, o estudo técnico está espalhado em toda a legislação. Tentei trazer, de uma forma mais simples possível, todo o conteúdo. Existem cinco itens, cinco tópicos, que a lei diz que o conteúdo é obrigatório em todo estudo técnico preliminar. E aqui, eu assinalei, vocês vão ver, está com setinha. Os demais, se não forem abordados no estudo técnico preliminar, ainda assim, a lei diz que deve ser justificado. Além disso, o estudo técnico preliminar também deve ser realizado, quando o caso, nos processos de contratação direta, que a dispense e a inexigibilidade de licitação. Implementando a instrução preliminar da contratação, em conjunto com o documento de formalização da demanda, a análise de riscos, os termos de referência, projeto básico, projeto executivo. Bem, então vamos lá, esses conteúdos, justificar, descrever a necessidade da contratação com posicionamento conclusivo sobre sua adequação para o atendimento da necessidade a que se destina. Também, como conteúdo obrigatório, demonstrar a caracterização do interesse público envolvido, abordando sobre o problema a ser resolvido. E também, a melhor solução, segundo a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Diz que deve ser demonstrado os resultados pretendidos, inclusive da economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Deve também descrever os eventuais impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídas as informações sobre baixo consumo de energia e outros recursos, além de logística reversa para desfazimento, reciclagem de bens, sempre e quando for o caso. Não parou aí. Deve o ETP dizer se há contratações correlatas e ou interdependentes, até por uma condição de economia de escala, se serão realizada a licitação, a contratação com objetos em conjunto, cuidado com a aglutinação de objetos, né? Existem objetos que não comportam essa aglutinação, tá bom? Ou em contratações separadas, até onde essa economia de escala vai garantir vantajosidade para a administração pública. Por isso que ele fala também, estimar as quantidades para a contratação com memória de cálculo e documentos de fundamento que considerem interdependências com outras contratações a possibilitar a economia de escala. Descrever a solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica quando for o caso. Olha que interessante, para subsídio do termo de referência, que quando o caso estabelecer a especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, o ETP também deve dizer sobre a possibilidade de se exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com as suas necessidades. Dizer também sobre a possibilidade de se prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, desde que estes indicadores não causem prejuízo à competitividade, isso é importantíssimo na licitação e também não causem prejuízo na eficiência do contrato. Também dizer sobre a avaliação dos custos e dos benefícios, indicando a alternativa mais vantajosa entre uma compra ou uma alocação de bens, por exemplo. Como conteúdo obrigatório, justificar a condição para parcelamento ou não da contratação. Avaliar e fundamentar a proibição desse parcelamento do objeto, nos processos de compras quando estes derivarem de padronização ou de escolha de marca que indica um fornecedor exclusivo. Por isso, é que a lei fala que o valor da contratação deve ser acompanhada de preços unitários referenciais, memória de cálculo e documentos de fundamento que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Sabe aquela pesquisa de mercado? Então, esses três indicadores aqui, né? Tanto a estimativa do valor da contratação quanto a avaliação da proibição desse parcelamento, a hipótese de parcelamento. Olha o que ele diz também. Apresentar o levantamento de mercado com análise das alternativas possíveis e justificativas técnica e econômica na escolha do tipo de solução a contratar. Então, existem alguns objetos como, por exemplo, tecnologia e informação, TI, que geralmente a própria unidade requisitante é quem faz a base da consulta do mercado. Agora, ok, esse é o melhor dos mundos. Quando isso não é possível ou quando isso é feito por um departamento separado da unidade requisitante, é muito importante com que essas duas unidades mantenham conta constante, que é justamente para evitar qualquer tipo de ruído de comunicação na pesquisa não satisfatório, não condizente com a realidade daquele objeto. O que pode prejudicar depois vocês lá na frente na frição de executibilidade de propostas, quando aberto já a fase de competição. Apresentar providências da administração prévias à celebração do contrato quanto à necessidade de capacitação de servidores ou empregados para fiscalização e gestão contratual. Na licitação com julgamento técnica e preço, o que diz é que a lei é que o estudo técnico preliminar também deve determinar a ponderação e relevância da qualidade técnica nas licitações com julgamento técnica e preço para as contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado, para os serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, quando em bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação, para também em obras e serviços especiais de engenharia e também objetos que admitam soluções específicas e alternativas, além de variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Essa preocupação é exatamente na mensuração dos quesitos técnica e principalmente na atribuição das notas, além de todas as exigências relacionadas às atestações de aferição de técnica numa licitação. Óbvio que isso é a unidade requisitante quem deve definir. Isso por quê? Porque quem for matar o edital de licitação nem sempre é um servidor, uma pessoa apta, capacitada para a compreensão plena do quesito técnica, principalmente a combinação técnica e preço exigida nessa licitação. Tá bom? Então não esqueçam disso, essa unidade requisitante, por isso estar dentro do estudo técnico preliminar é fundamental. Na licitação e na contratação de obras e serviços comuns de engenharia, o ETP também estabelece que deve ser dito sobre a possibilidade da especificação do objeto ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos, caso seja demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados. Tá vendo? Muita coisa, né? Síntese de tudo. O plano de contratações anual é o que vai dar a visão geral da administração pública frente a todas as suas demandas, a todas as suas necessidades, tanto em compras, tanto em serviços, tanto quanto em serviços de engenharia, obras, alienações, enfim, que serão utilizados naquele exercício financeiro, naquele período anual. O planejamento, ele já começa a ser delineado para aquele objeto em demanda. Por exemplo, aquisição de papel, sulfite. se eu estou dentro de uma unidade orçamentária que contempla várias divisões, vários departamentos, várias outras entidades a ela relacionadas, é fundamental, e eu tenho esse departamento central de compras, é fundamental com que haja toda uma programação, todo um planejamento da necessidade deste objeto, por exemplo, papel sulfite, para todas essas, esses órgãos, esses entes, enfim, esses departamentos que estão atreladas à sua unidade orçamentária. E o ETP é o detalhamento máximo sobre aquela aquisição que vai ser feita. Ainda que seja uma aquisição dentro do período anual, então, ok, ele vai até conversar com o planejamento, mas, em algumas circunstâncias, a administração pode acabar optando por fazer mais de uma licitação ao longo do exercício financeiro. Então, esse planejamento, ele vai ser de todo aquele objeto dentro da programação anual, mas o ETP vai ser no estudo de caso específico daquela licitação, daquela contratação que você estiver fazendo. Deu? Nada difícil, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!